Música Esta semana surgiram uma série de rumores que davam conta da possibilidade de David e Victoria Bicom virem a divorciar-se após 19 anos de casamento. Segundo o meio ao Sundae, a estilista terá ligado ao companheiro depois de aparecem as notícias a perguntar se ele planeava separar-se dela, numa brincadeira. David encontrava-se nos Estados Unidos quando se começou a falar do assunto. Aliás, os dois viram-se na obrigação de enviar um comunicado a revelar que era tudo mentira. A Victoria foi apanhada de surpresa, mas ela achou tudo muito engraçado. Eles têm sentido de humor sobre isto porque é tão ridículo, afirmou uma fonte próxima da família. Por isso haver separação, com certeza não será para já. Música